Que fase vive o Havaí, hein? O Leão da Ilha perdeu mais uma na Série B e não consegue espantar a má fase. O torcedor do Havaí não está tendo um minuto de paz. O Leão da Ilha mais uma vez foi derrotado. E o novo horizontino precisou de apenas quatro minutos de jogo para dar aquela ducha de água fria no torcedor mais otimista do Havaí. Neto Pessoa foi o cara do jogo. Em cobrança de escanteio, o atacante subiu bonito e colocou no canto do César, que até se esticou, mas não conseguiu evitar o primeiro gol do time paulista. Jogando em casa e precisando da vitória para não sair do G4, o Tigre se impôs no jogo. E o segundo gol veio. E mais um do camisa 9, Neto Pessoa. Ele recebeu livre, livre e mandou para o fundo das redes. O objetivo sempre é tentar ganhar os jogos. Nós estamos tentando de todas as formas, buscando a melhor formação. Antes de ir para o intervalo, o goleiro do Havaí ainda evitou que seria o terceiro do Aure Negro. Na etapa final, teve mais boa defesa do César. Gaspar tentando descontar de fora da área. Potker tentando surpreender o Jordi. E esse lance é um lance que representa a fase que vive o time Azurra. Parece que nada dá certo para o Havaí. Igor, Giovani e o Potker. Os três tiveram as chances e os três perderam. E o placar terminou em 2x0 para o Novo Horizontino. Com mais essa derrota, o Havaí chegou ao sexto jogo sem vencer e segue estagnado na segunda metade da tabela. Na 12ª posição, com 43 pontos somados. A gente sai muito frustrado, porque a gente poderia estar em uma situação diferente. Até que o jogo de hoje prova um pouco disso. A gente veio e jogou contra uma equipe que está lá em cima e não ficou só atrás se defendendo. Criamos chances claríssimas, chances muito claras. E, infelizmente, não conseguimos sair com o resultado. Então, a gente tem a oportunidade de iniciar uma preparação diferente. Começar a se preparar mesmo para uma próxima temporada, infelizmente. Mas é o caminho. Infelizmente, é o caminho para a gente poder fazer desse momento ruim. Tentar transformar uma coisa muito positiva para frente. Parece que o Ederson jogou a toalha.